E olha, a partir de hoje a Caixa e outros 11 bancos estão autorizados a conceder o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. O Ministério da Cidadania regulamentou acesso ao crédito para que as famílias tenham a oportunidade de empreender, reduzir dívidas e buscar autonomia. Os beneficiários do Auxílio Brasil vão ter acesso ao crédito com juros de até 3,5% ao mês. O limite do empréstimo consignado é de até 40% dos R$ 400 pagos de forma permanente pelo programa, ou seja, a parcela não pode ultrapassar R$ 160 por mês e o prazo máximo do contrato é de dois anos. Nós orientamos para que esse empréstimo seja solicitado observando a vantagem em contrair essa modalidade de empréstimo para trocar uma dívida que está mais cara, para empreender, para que a partir dali a gente consiga que essas famílias alcancem a sua renda própria, a sua autonomia e melhoria da qualidade de vida. A Géssima vai aproveitar o crédito consignado para fazer um curso de design de unhas. Com isso, ela espera trabalhar em casa e cuidar da filha de 4 anos. Fazer o curso e comprar os materiais para começar a exercer a profissão e com isso eu ganhar meu próprio dinheiro. Quem vai escolher onde tomar o crédito é o próprio beneficiário. Por isso, é importante verificar se todas as informações prestadas pelo banco estão claras. Além disso, é preciso ficar de olho nas tentativas de golpe. E para quem tem interesse no crédito consignado, essa educadora financeira dá algumas dicas. Jamais emprestar esse dinheiro para outras pessoas, querer ajudar alguém com esse valor. Ou se você já desenvolve alguma atividade como microempreendedor ali, você pode pegar algum crédito pontual para uma necessidade específica.